Fala, galera! Fala, torcedor do Curitiba! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao Podcast Sul. Curitiba segue contratando para ter um 2022 forte. É o que deseja o torcedor do Curitiba após a estreia. 3 a 0 em cima do Goiás. Vai encarar o Santos agora no final de semana e tem jogador novo chegando. Jogadores, né? Duas contratações, tem gente saindo também. O mercado da bola do Curitiba não para. Mas antes, torcedor coxa, quero agradecer a participação de vocês aqui no canal, pela inscrição no canal. Vou até deixar aqui, caso você ainda não é inscrito. Gostaria muito que você desse essa oportunidade aqui ao Podcast Sul. Deixa o like no vídeo também e, muito importante, ativar as notificações. Porque, por exemplo, chega vídeo novo no canal, você já fica sabendo. Podcast Sul é notícia, é debate, é opinião. Tudo no mesmo canal. Primeiro, eu quero falar da informação que trouxe na segunda-feira, né? A Nádia Mauad, do GloboSport.com, sobre a transação envolvendo Curitiba e São Paulo Futebol Clube. Todo mundo sabe que o Alex é um torcedor do Curitiba, técnico das categorias de bases do São Paulo. E o lateral-direito, Nathan Gabriel, de 19 anos, está em negociações avançadas para reforçar o Curitiba. Lembrando que o Coxa tem o Nathanael, né? Nessa posição que está lesionado. Vem jogando, tipo, nessa posição aí com o Varley, né? Que é titular absoluto agora, né? Tem entrado o Matheus Alexandre. Mas o elenco, a diretoria do Curitiba avaliou uma nova contratação. Então, portanto, está dando essa oportunidade aí para o jovem Nathan Gabriel. Os detalhes estão sendo finalizados, então. Participou da Copa São Paulo no time, como eu falei aqui, comandado pelo Alex. Uma outra novidade, e aí o torcedor do Curitiba pode esperar alguma coisa, pelo atacante José Hugo, do Azuris, né? Todo mundo acompanhou o Azuris no Campeonato Paranaense, né? Está acompanhando aí na Copa do Brasil. Jogador vem até o final da temporada, jogador de 22 anos, né? Marcou apenas um gol nessa temporada. No entanto, é um jogador que vem por empréstimo aí para compor elenco. O José Hugo é a décima terceira contratação do Curitiba em 2022. Curitiba que contratou muito bem, obrigado, vamos dizer assim, né? Talvez o reforço que menos agradou o time até aqui é o jogador Pablo Garcia. Pablo Garcia, que veio do River Plate do Uruguai, é o jogador que se esperava mais desse jogador e até agora nada apresentou. Vocês vão se lembrar. O Guigermo Delos Santos tem jogado, jogador que inclusive marcou gol na Copa do Brasil. O lateral direito, Varley, virou titular. O Egídio, titular. O Diego Porfilho, do Ipiranga, muito provavelmente vai brigar pela vaga de titular. O Andrei, titular. O Galarza, Matias Galarza, ainda não estreou, né? Mas é um jogador jovem para compor elenco. O Regis é o substituto imediato do Tony Garcia. Aliás, o Regis chegou para ser titular, né? Já é o reserva do Tony Anderson. Falei Tony Garcia aqui, não. Tony Anderson, do Bragantino, né? Red Bull Bragantino. Jogador que ocupou a vaga titular. Paralef Manga, o Cleiton, atacante, que é uma boa opção também. O Fabrício Daniel, que estreou também no Campeonato Brasileiro. Jogou pouco ali, mas é um jogador interessante. E agora o José Hugo. Portanto, minha gente, de todas as contratações do Curitiba, apenas o Pablo Garcia ali deixou um pouco a desejar. Por outro lado, vocês sabem que o futebol é muito dinâmico, né? O futebol é dinâmico, as coisas vão acontecendo e o Curitiba já encaminhou o empréstimo do volante Matheus Salles para o Goiás. Então, a partir de agora, o jogador de 26 anos pertence à equipe do Goiás. Está indo embora por empréstimo aí o Matheus Salles. É a janela do futebol que vai fechando, né? As notícias vão aparecendo e eu quero saber de você, torcedor do Coxa, de toda essa lista, 13 jogadores aí, qual contratação mais te agradou em 2022? Tenho certeza que vão falar aí o Alef Manga, né? Jogador que chegou, fez gols importantes no Atletiba e eliminou o Atlético no Campeonato Paranaense. Torcedor Coxa, obrigado pela participação de vocês aqui, deixe o like no vídeo e espalhe nosso canal para os amigos, tá certo? A gente volta aqui numa próxima oportunidade.